Ricardo, qual é a importância para vocês de vir visitar estas crianças aqui ao pediátrico? De alguma forma também é inspirador? Sim, foi uma visita muito importante porque estas crianças necessitam de carinho, estão aqui fechadas há muito tempo e a nossa visita é muito boa para elas, mas para nós também, porque mostra-nos que às vezes nós queixamos as pequenas coisas na nossa vida e isto mostra-nos realmente quais são os problemas da vida e é muito gratificante e é bom para nós e também para elas porque nós sentimos o sorriso na cara das crianças ao ver-nos. Vocês vêm aqui de alguma forma, como costumam dizer, transmitir uma força, dar um ânimo, mas vocês também saem daqui se calhar um bocado reconfortados e animados, digamos assim. Sim, é verdade, nós tentamos dar força para eles, mas também ganhamos com esta visita porque mostra-nos isso mesmo, a dar valor ao que nós temos e à vida que nós temos porque existem pessoas em situações piores e é muito importante fazer estas visitas. Tiveram ali algum pedido especial? Não tiveste nada de... Não, não, tivemos um rapaz que é sócio da Académica que nos pediu para continuar esta dinâmica e ganhar e falou-nos nessa subida de visão, sim, e para irmos longe na Taça de Portugal, foi engraçado.